O capítulo de hoje nos leva de volta ao reino de Israel no norte, para nos contar sobre um dos reinados mais relevantes de dois de seus reis, Jehoacás e Jehoás, que começaram o reinado entre os anos 814 e 782 a.C. Ambos estes reis fizeram o que era mal aos olhos de Jeová. No entanto, ambos os reis buscaram a ajuda de Deus e ele concedeu, apesar do mau comportamento deles. Por ter feito o que era mal aos olhos de Deus, a história diz que Jeová se enfureceu com Israel e os entregou nas mãos de Azael, rei da Síria, versículo 3. No entanto, Jehoacás fez súplicas diante do Senhor e o Senhor ouviu, pois viu a opressão com que o rei da Síria atormentava Israel, versículo 4. Por sua vez, Jehoás também fez o que era mal aos olhos de Deus e foi igualmente afligido pelo rei da Síria. Então, Jehoás se apresentou perante o profeta Eliseu e, chorando-lhe, disse O profeta, usando um exemplo com flechas, anuncia que Jeová dará libertação a Israel, mas que devido à falta de convicção do rei ao lançar somente três vezes as flechas na terra, ele derrotaria o rei da Síria apenas três vezes. O capítulo encerra mostrando que o Senhor teve misericórdia de Israel e se compadeceu de Israel por amor da aliança que veio feita com Abraão e com Isaac e Jacó, versículo 23. Nesta leitura, amigos, podemos ver dois reis que fizeram o que era mal. Dois reis que, ao procurar a Deus, foram-lhes concedidas misericórdia e salvação, apesar da conduta errada deles. Além disso, podemos ver um contraste entre o contínuo distanciamento de Deus e a contínua misericórdia de Deus para com o seu povo, apesar de sua infidelidade. Cada vez que o povo e seus governantes buscam a Deus, Deus não os abandona. Podemos aprender dessa leitura que, número um, a salvação e a misericórdia de Deus não são obtidas devido ao nosso bom comportamento. 2. Apesar de nossa contínua obstinação para nos distanciarmos de Deus, nosso Salvador nos concede sua misericórdia, seu perdão, cada vez que voltamos para Ele. Apesar de nossa infidelidade, Deus é fiel às suas promessas. 3. Deus pode abençoar muito mais aquele que exerce fé e confiança em Deus do que aquele que vive distante dEle e não pode, assim, confiar em um Deus que lhe é estranho. Hoje, vendo a grande misericórdia de Deus, é oportuno ir até Ele e receber salvação e bênçãos. E Ele promete, o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Vamos a Deus hoje. Vamos a Deus agora. Ótimo dia para você.